Esse projeto de lei foi motivado justamente pela necessidade nossa, como vereadores, de entender os reais motivos, entender os detalhes, enfim, obter transparência quando o Poder Executivo remete a essa casa alguma autorização para se movimentar uma quantidade de dinheiros por meio de uma contratação de dívidas, por meio de um empréstimo.